Uma mulher de 28 anos foi flagrada ao furtar em um supermercado no bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga. Ela tentou sair do local com picanha. Picanha, linguiça e cosméticos. A Gisele não tem nenhum problema a pessoa usar o cosméticos, mexer no cabelo. Dá mais mulher que gosta de mexer no cabelo. Até aí não tem problema. Desde que a pessoa pegue o produto, vá lá no caixa, passe no código de barra e pague, né? É, e churrasco também é muito bem-vindo, dá mais com picanha. Agora, desse jeito não pode, né, Gisele? Pois é, Nico, assim não dá, né? Este caso, ele foi registrado pela polícia militar e os funcionários disseram o seguinte, que a mulher estava agindo em uma atitude suspeita ali dentro do supermercado e ela passou a ser observada, então, pelos funcionários. E aí, em certo momento, essa mulher foi vista colocando dois pacotes de picanha dentro de uma sacola e também pegou alguns outros itens e colocou dentro desta mesma sacola. Ela passou pelo caixa, né? Pagou por uns produtos, porém, aqueles que ela havia colocado dentro desta sacola, ela saiu sem pagar. E na porta do estabelecimento, ela foi abordada pelos funcionários, né, que pediram para que ela abrisse a sacola. E aí, dentro desta sacola, foram encontrados com ela dois pacotes de linguiça, três peças de picanha, perdão, eu havia falado dois, mas são três peças de picanha, um desodorante, cremes hidratantes e ainda, é... isso, e ainda um creme para o rosto. O valor total desta conta que ela saía sem pagar ficaria aí em 679 reais, quase 700 reais, né, Nico, nesses produtos todos. E aí, como ela foi pega em flagrante, não teve como negar ali, né, que ela não estava furtando os produtos. A polícia militar foi chamada e ela foi levada para a delegacia de polícia civil e os materiais apreendidos aí foram devolvidos logo em seguida para o supermercado, Nico. É, é, Gisele, pode fazer o churrasco à vontade com picanha, com linguiça, mas tem que cada qual pagar o seu, né, e cosmético também. Viva a beleza feminina, ontem a gente falou do Dia Internacional da Mulher, mas viva a beleza feminina com produto pago, tudo certinho, né. Obrigado, Gisele Feira.